Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer agora a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Conhecendo-se as coordenadas de dois pontos A e B do plano, sabemos localizar esses pontos num sistema ortogonal. Assim, podemos calcular a distância de AB. Então, veja bem, o que eu vou calcular? Essa distância aqui, aqui eu tenho o ponto A, meu ponto A é 2 e 2. Meu ponto B é x2, y2. E aqui eu tenho meu ponto C, que vai ser x2, y, x1, x2, y, 1. Veja bem, aqui eu quero essa distância aqui, distância AB. Aqui nós temos o que? Um triângulo retângulo que nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Ok? Então, o que nós vamos fazer daqui até aqui? Eu tenho o quê? É o x2 menos o x1. E esse pedaço aqui? Eu vou ter o x2 menos o x1, ok? Eu considero esse aqui o y, esse é o y1, esse é meu y2. Então, é sempre o x2, então é sempre o 2 menos o 1. A mesma coisa aqui, o x, esse é o x2 e esse é o x1. x2 menos x1. E nós vamos ter essa distância. Então, para poder aplicar o Teorema de Pitágoras, sejam xy as coordenadas do ponto A, ou seja, A é igual a x1, y, sejam x2, y2 as coordenadas do ponto B, ou seja, B é x2, x2, y2. Ok? Então, vamos lá. Bom, se aqui tem um triângulo retângulo, ele faz o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus aqui no ponto C, então C é retângulo, pelo Teorema de Pitágoras nós vamos ter. Então, vamos lá. A distância daqui até aqui, ou seja, daqui até aqui, é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, daqui até aqui. Então, a distância AB ao quadrado é igual à distância de AC ao quadrado mais a distância de BC ao quadrado. Bom, como é ao quadrado, a minha distância AC vai ser o quê? que é x2 menos x1 elevado ao quadrado e a distância BC é y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, o meu quadrado daqui sai daqui e vem para cá na forma dessa raiz. Ok? Então, aqui nós temos a fórmula que nós vamos usar para calcular a distância entre dois planos. Então, vamos calcular a distância entre os pontos A e o ponto B. Lembrando sempre que aqui é x e aqui é y. O A é 1 e 1. O B vai ser x2, y2. Então, agora é só aplicar a fórmula da distância. Distância AB vai ser igual à raiz quadrada de x2 menos x1. x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Bom, vamos fazer agora com os números. distância AB vai ser igual a raiz quadrada. Quem que é o x2? Aqui o x2, ó. O x2, ele é o 3. Então, 3 menos o x1. O x1 é menos menos 1. Pode fazer dois parênteses assim? Pode. Primeiro não podia, mas agora pode. Mais. y ao quadrado é 2. y2 menos y1. y2 vale 2. O y1 vale 4 ao quadrado. Então, a distância AB vai ser igual a 3. menos com menos vai dar mais elevado ao quadrado. Tenho 2, devo 4, fico devendo 2 ao quadrado. Fica assim, ó. Tenho 2, devo 4, tiro, pago, fico devendo 2. distância AB vai ser igual a 3 mais 1, 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Logo, a distância AB vai ser igual a 4 elevado ao quadrado. É 4 vezes 4, vai dar 16. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado. é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais, 2 vezes 2, 4. Então, a distância AB vai ser igual a 16 mais 4, raiz quadrada de 20. Bom, não dá para extrair a raiz exata, mas dá para tirar uma parte para fora. É só fatorar. 20 dá para dividir por 2, 10, 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, 5, 1. Então, vai ficar a distância AB vai ser igual. Aqui, coloca dentro, vou colocar assim para ficar mais fácil. Vezes raiz quadrada de 5. Esse aqui eu posso cancelar a raiz. Esse não, só tem um 5. Distância AB vai ser igual a 2 raiz quadrada de 5. nossa resposta. Vamos ver um outro exemplo. Primeiro, vamos fazer o segundo. Sabemos que o ponto P, sabemos que o ponto P é A e 2. Lembrando sempre que esse é X e esse é Y, é equidistante dos pontos A, o 3 é o X e o 1 é o Y, e o ponto B, que é 2 e 4, que é X e é Y. Sabemos que o ponto A e 2 é equivalente dos pontos A e B. Calcular a abscissa do ponto P. Então, olha, se P é equidistante de A e B, Temos distância de P A é igual à distância de P B. Vamos fazer? Vamos lá. Distância de P A, distância de P B. Aqui, a distância, eu já vou colocar já dentro de uma raiz. Quanto que vale o A? O A é 3, 3 menos o X de P, é A, elevado ao quadrado, mais o Y de A, que é 1, menos o 2 de P ao quadrado. Vai ser igual à distância de P a B. Então, o B, o X do B vai ser igual a 2. O X do P é A, mais o Y de B é 4, e o Y de A é 2. Vamos resolver, então. Aqui eu tenho 3 menos A, elevado ao quadrado. Isso aqui é o quê? 3 menos A que multiplica 3 menos A. 3 vezes 3, 9. Mais com menos, menos. 3 vezes A, 3A. Menos com mais, menos. A vezes A ao quadrado. Dá para juntar esses dois aqui. Então, vai ficar 9 menos. 3A mais 3A, 6A mais A ao quadrado. Então, vai ficar aqui, esse primeiro, 9 menos 6A, mais A ao quadrado. Aqui, 1 menos 2, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. que é igual. Aqui nós temos, de novo, 2 menos A, elevado ao quadrado. Tem gente que faz o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Eu prefiro fazer assim. 2 menos A, que multiplica, não são duas vezes? 2 menos A. 2 vezes 2, 4. mais com menos, menos 2 vezes A, 2A. Menos com mais, menos 2A. Menos com menos, vai dar mais. A vezes A ao quadrado. Dá para juntar aqui. 4. Menos 2, menos 2, menos 4A, mais A ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4, menos 4A, mais A ao quadrado, não vamos esquecer, a raiz. 4 tira 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Como é que eu faço para tirar essas raízes? Vamos fazer o seguinte, mas, vou multiplicar o primeiro membro ao quadrado e multiplico o segundo membro ao quadrado. Se aqui não muda nada, aqui também dão. Tem que ser os dois membros elevados ao quadrado. Aí, eu fico livre delas. Agora, dá para juntar. Então, dá para juntar aqui. 9, aqui, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Então, 9 mais 1, menos 6A, mais A ao quadrado, que é igual aqui, 2 às 2 vai dar 4. Juntando com esse 4 aqui, 4 mais 4, que aqui dá 4. então vai ficar menos 4A mais A ao quadrado. Vou deixar aqui, vamos ver, vamos juntar os pares. A ao quadrado está aqui, esse aqui é mais, vai pular para o lado de cá. Está no segundo membro, vem para o primeiro, aquele é mais, vem para cá, menos. Aqui eu tenho, menos 6A, aqui eu tenho menos 4A, vem para cá, mais 4A. 9 mais 1 dá 10, então vai ficar 4 mais 4, 8, 9 mais 1 dá 10, vem para cá, menos 10. Peguei todos, né? aqui, 1A menos 1A ao quadrado, menos 1A ao quadrado, cancela. 6A mais 4A, menos 2A. Aqui, eu tenho 8, devo 10, pago, fico devendo 2. eu não quero A negativo, então vou multiplicar toda a equação por menos 1. Menos com menos, dá mais. Menos com menos, dá mais. Logo, 2A é igual a 2, logo, A é 2, dividido por 2, logo, A é igual a 1. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, compartilhem, toquem o sininho.